Papo de Banca A manchete da matéria é como para induzir as pessoas que o governo limitou os gastos. Na realidade isso é um engoto. O que eles querem na realidade? Que foi aprovado no primeiro turno na Câmara de Deputados, provavelmente seja aprovado no segundo turno, que é na realidade por 20 anos, meus amigos, por 20 anos o governo, o Estado do Brasil não vai gastar um tostão com mais nada. Ou seja, não vai ter dinheiro para a saúde durante 20 anos, não vai ter dinheiro para a educação durante 20 anos, concurso público durante 20 anos, arrocho salarial, servidor público sem aumento durante 20 anos, Não se vai colocar um asfalto nas ruas durante 20 anos, não vai se construir uma casa popular para atender a cidade do povo durante 20 anos, não vai se colocar uma manilha para tratar o esgoto durante 20 anos, enquanto isso a população cresce. Certamente, quem precisa do Estado é o povo, é a população, principalmente os mais pobres e os trabalhadores. Então, isso aqui é uma manchete sem vergonha, dessa mídia vassala que quer nos induzir, principalmente a classe média, de que agora o governo vai enxugar a máquina. Mentira, mentira pura. O que na realidade que está embutido aqui, é que todo o dinheiro arrecadado pelos impostos do povo vai ser para pagamento dos juros da dívida interna e externa, que é o juros que já está pago. E justamente é que tem que ser suspenso, é o pagamento dos juros aos banqueiros. E eles querem mais, fazer uma reforma ou uma contra-reforma trabalhista para tirar o direito de férias, o direito ao décimo terceiro, o trabalhador trabalhar 12 horas por dia, a se aposentar quando já estiver quase morrendo aos 65 anos. O que esse pessoal quer? Esse pessoal quer nos lascar de verde e amarelo. Ou seja, quer entregar o país, inclusive o nosso pré-sal, que está dentro do embutido, desse pacote de maldade do governo Temer e o banqueiro Meirelles, para poder gerar desemprego, gerar mais miséria, fazer com que as nossas riquezas estejam a serviço dos interesses internacionais. E vai na contramão da história, que a própria ONU já disse no seu relatório, de o que aumentou a miséria e a desigualdade social, foi a ausência do Estado na sociedade. Ou seja, durante esse período, que a gente se lembra muito bem, do período do governo do Fernando Henrique Cardoso, a ausência do Estado ampliou o desemprego à miséria da população. Para poder banca de volta, meus amigos e minhas amigas, estou falando aqui sobre essa aqui manchete, cara de pau, que induz que aparentemente o governo vai cortar os gastos, tem muito gasto superto e tal, mas é uma grande mentira. Qualquer Estado no mundo, há um déficit no orçamento natural, para, inclusive, o desenvolvimento da economia. Nos Estados Unidos, no período antes da guerra, que passou naquele período de recessão, na década de 30 do século passado, Frank Delano Roosevelt utilizou do déficit fiscal para poder implementar a economia. Essa, inclusive, é a linha correta. Mas o que eles querem? É um programa, inclusive, elogiado. Esse programa aqui, essa PEC de emenda 241, elogiada e apoiada pelo Fundo Monetário Internacional. Vocês vejam só, meus amigos e minhas amigas, a quem a esse governo está servindo. Esse governo do PMDB, tucanou, está levando o programa dos tucanos, do PSDB. Então, meus amigos, nós precisamos estar atentos a essas falácias, essas mentiras que essa mídia vassala, lacaia, coloca para tentar nos induzir que o governo está no caminho certo. Ao contrário, vai gerar miséria, desemprego, a recessão vai se aumentar, lojas vão ser fechadas, fábricas vão ser fechadas. Além disso, direitos trabalhistas que eles querem nos impor, cortando os direitos trabalhistas, isso nós não vamos permitir. Não vamos permitir, porque o Brasil corre aqui, do nosso sangue, da nossa veia, o sangue de Tiradentes, o sangue de Getúlio Vargas, o sangue de Ulisses Guimarães, que, inclusive, deve estar, se estivesse vivo, jamais ia permitir que o seu PMDB entrasse por esse caminho, do entreguismo, da vassalagem. Isso é, meus amigos. E a Globo, recentemente, foi uma homenagem, demagogicamente, aos 100 anos de Ulisses Guimarães. Olha, meus amigos, meus amigas, companheiros, isso é uma verdadeira traição à pátria. O que esses deputados fizeram, a pedido desse governo, foi uma traição à pátria, traição à nação brasileira. E aos traidores, tem que ter o mesmo destino de calabar. E vou lhe dizer mais, não foram os traidores que construíram essa nação. Não foram as lideranças traidoras que construíram a nação. Foi Zumbi, Tiradentes, Duque de Caxias, Getúlio Vargas, Ulisses Guimarães, Brizola, Tancredo Neves, e tantas e tantas outras lideranças sindicais, populares, do povo, que ama essa pátria, que construiu essa pátria. Não foi Carlos Lacerda, não foi Silvério dos Reis, não foi os tucanos PSDBistas, do passado, a UDN, do passado e agora, que construíram essa nação. Eles sempre estiveram ao lado dos interesses dos americanos e dos ingleses, do imperialismo. Eram chamados, na década de 40 e de 50, de americanófilos, ou seja, estavam a serviço, estão a serviço, esses filhotes da UDN, esses filhotes de Silvério dos Reis, esses filhotes de Carlos Lacerda, a servir dos interesses internacionais e não os interesses da pátria brasileira. Mas nós vamos dar uma resposta bem grande a isso, porque o Brasil está de pé, o Brasil está firme, o povo brasileiro está atento à grande sacanagem que querem fazer com ele, e nós não vamos, brasileiros, permitir que isso aconteça. para lhe dar uma outra ideia. Onde estava o ministro banqueiro Meirelles, estava lá em Nova York, se reunindo, o que eles chamam de investidores, na realidade, com os especuladores, dizendo-nos, olha, conseguimos, conseguimos o que vocês queriam. Olha só a que ponto chega o ministro da Fazenda nesse país, por enquanto, ou seja, de quem está a colocar o Brasil de joelho aos especuladores internacionais americanos. Minha gente, é decepcionante que deputados eleitos pelo povo se submetam a essa situação, a esse agachamento por seus interesses pichulecos, por seus interesses personalistas, por seus interesses particularistas, que vai levar essa nação, tentar levar essa nação à bancarrota, e nós não vamos deixar, isso não vai acontecer. como dizia Tancredo Neves, são os canalhas, canalhas e canalhas, isso nós temos que dizer em alto e bom som, são traidores, traidores, traidores da pátria da nação brasileira. O Brasil é nosso, o Brasil nos pertence, essa pátria foi construída pelo sangue e suor de todos os brasileiros de boa cepa, de boa índole nessa nação, que são muitos, e nós não vamos submeter a esse tipo de autoritarismo nem essa mídia que tenta nos induzir que teto de gasto desaprovar, que teto de gasto, eles querem encher as burras dos banqueiros, querem flexibilizar, entre aspas, os direitos trabalhistas, acabar com as férias desses terceiros, botar os aposentados para não se aposentar e morrer. Por isso, meus amigos, minhas amigas, Papo de Banca está denunciando isso. Vamos estar atentos a essa grande sacanagem que esse governo teme quer fazer com os brasileiros, com o nosso povo. Não vamos permitir isso. Meu muito obrigado, vamos acompanhar a segunda votação e dizer um não rotundo a essa política sem vergonha que querem impor à nação brasileira. Papo de Banca, meu nome é Ailton Matos e estamos juntos nessa luta. Meu muito obrigado.